E aí, vamos entrar. Como a gente não tem renda, e meu esposo também, tem uma tarifa da luz, aí vai lá na televisão. Quem tivesse uma tarifa social que tinha direito de pegar esse kit, eu nunca fui em algum lugar que fosse para pegar alguma coisa assim, grátis, que as pessoas tratassem a gente tão bem. E lá é todo mundo, Deus dos guardas que fica lá, trata a gente com atenção bem, e foi rápido, a gente não ficou muito tempo em fila, e no dia o rapaz veio e colocou para nós. E, nossa, pai, foi bom demais. Tá chique agora, no quarto, na televisão, pegando bem demais. Dá gosto na gente ver essas imagens agora, viu? Tchau, tchau.